Música Com sacrifício eu criei meus sete filhos Um com meu sangue eram seis Um peguei quase um mês Viajante, fui doceiro, fui andante E pra mim nunca peste Não comi pra mais de vez Sete crianças, sete bocas inocentes Muito pobres quais são os vintes Não deixei nada faltar Não crescendo, foi ficando mais difícil Travadei de salvação Mas eles tinham que estudar Meu sofrimento, amei meu Deus Eu amarei meu Deus Quando as lágrimas chorei Mas tudo foi com muito amor Frente de poucos Sendo seis muito importantes E a custa de uma enxada Ou se é que não se encontrou O que foi o velho O meu cabelo sanguíaco O meu lar está soltado Minhas mãos sem mexer demais O meu cabelo sanguíaco Sei que dou muito trabalho Sei que às vezes atrapalho Meus filhos até demais Sabe se esqueça? Eu sou o velho Eu fiquei muito doente Hoje eu vivo no abrigo E só o fim vem de ver Esse meu filho foi um tradinho muito honesto E que apenas o trabalho que arrastou para viver Mas Deus é grande, vai ouvir as minhas canções Esse meu filho querido, ai eu não sei, eu sei o que vai Faz muito tempo e não lembro outros filhos Sei que eles estão bem e não precisam mais do pai Um belo dia, me sentindo abandonado O povo viu a morte e o meu irmão Pai, eu vim a te buscar Minhas mãos, vêm comigo, foi vencer Obrigado e tenho esforço E o seu neto vai chegar Minha alegria, eu chorei na dedução Obrigado, meu Senhor A grande recompensa já chegou Minha beleza, você já O vencer de filhos queridos Mas foi meu filho hoje É que tiveram o amor Se ser assim Boa noite, Brasil